Olá, bem-vindo ao Fixalmos, eu sou a Vlândia e eu vou fazer o primeiro sorteio do canal. Eu fui pra Bienal sábado e saí com milhões de marcadores, então eu fiz um kit com 13 marcadores e mais alguns presentinhos. Pra participar do sorteio, você tem que estar inscrito aqui no canal, no YouTube, você tem que curtir a página lá no Facebook e você tem que, na imagem do sorteio, que vai estar lá na página, você marca pelo menos 3 amigos. Mas, se quiser marcar mais pra divulgar, né? Lá na imagem também eu vou deixar as regras direitinho e o link pro sorteio que vai ser naquele aplicativo de sortear no Facebook. Só vai ter um vencedor que vai ganhar todos os prêmios, não são 13 vencedores, porque, né, não sou obrigada a pagar 13 fretes. Os marcadores são esse nenenzinho aqui, a Menina de Nome Enfeitado, da Miriam Leitão, esse lindinho aqui, antes que aconteça e depois de acontecer, Amor Amargo, da Jennifer Brown, After, da Ana Todd, Quando Tudo Começou, Bruna Vieira em Quadrinhos, então quem gosta da Bruna Vieira... A Retomada da União, da trilogia Anômalos, da Bárbara Moraes. Eu conheci a Bárbara Moraes, gente, ela é muito simpática. Livros de colorida, editora Sextante. Obstinada, da Sylvia Day. O Filho Dourado, da trilogia Red Rising. Box, do Harry Potter. Meu Romeu, eu acho que é Lisa Raven que se fala o nome, ou Lisa Raven, ou Lisa... Oito Segundos, da Camila Moreira. E Fala Sério Irmão, Fala Sério Irmão, da Thalita Rebouças. E esse aqui, ele brilha, não sei se dá pra ver, ele é muito brilhante. Também estão no kit essas duas cortesias, que é um negócio que vem com o primeiro capítulo e algumas informações desses livros aqui. Quando o Vento Sumiu, da Graciela Mairink. E Além do Tempo, é Mais Um Dia, da Lupiras. E você também vai ganhar essa moedinha, eu não sei se está com foco, essa moeda do Oceano no Fim do Caminho. Se você já leu o livro, você vai entender essa moeda. E atrás ela tem o logo da Intrínseca. Então esses são os brindes, participe do sorteio. E boa sorte para todos e todas.